Oi gente, eu sou a Natalia, estudo marketing do Unifilastali. Eu sou o Henrique, eu sou do Psicologia e a gente vai contar um pouco da nossa experiência aqui no Chile pra vocês. A gente se inscreveu pra participar do programa de mobilidade acadêmica, fomos selecionados e recebemos a oportunidade de estudar fora. A gente tá aqui na Universidade Central do Chile, em Santiago, e além de estar sendo uma grande experiência acadêmica, tá sendo uma incrível experiência de vida também. Com esses seis meses, vem sendo uma cultura diferente, formando um idioma diferente. Mas tudo isso serve pra gente criar grandes amizades e desenvolver como pessoa. É isso, tchau galera!